Eu já vou contra esse cara aqui logo Nossa, que show Nossa senhora Olá, rapazes Fala, galera, beleza E o que eu tô falando é o Carlos Joguetes do Mais Insane pro canal e hoje, rapaziada Como vocês viram, calma aí, rapaziada Antes, eu tenho que exibir a minha camisa Olha aí, rapaziada Será que dá pra ver? E rapaziada, mano Hoje, um dia sendo Ruok cubana angelical Minha tropinha Deixa eu só conferir aqui, mano, se eu tenho um trocanique, mano Porque hoje a gente vai fazer o vídeo certíssimo, rapaziada Ó, ixi, eu tenho um só, né, rapaziada É isso mesmo Ixi, vou tá mudando aqui, mano Vou botar Ruok 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 o ok senso é um nome ver o que senha será que eu não o vídeo inteiro que assim que rapaziada o ok 8.1 5m interessante a fazer bem louco colocar o ok o 9m rapaziada eu acho que os caras vai acreditar nós só que 10m e vou colocar uma coruinha daquela né meu trabalho mano olha esse rock 10m mano eu acho que o povo vai acreditar hoje já tá em uso não me diga rapaziada agora hoje rapaziada mano eu acho que agora vai eu acho que agora vai uma boa história ó foi rapaziada o rock 99 só que eu tinha que sair da guilda né rapaziada porque senão os caras vai ver tem muita gente que conhece a guilda tá ligado vou deixar de líder aqui e vou tá saindo para ninguém desconfiar né rapaziada para evitar os outros confiar é rapaziada o rock 99 no perfil não coloquei nada de assim meu instagram e tal igual os outros coloca tá ligado rapaziada vamos entrar no squad aqui vamos ver o que os caras falavam a roupa né rapaziada a roupa parada chata vamos colocar a roupinha do rock também vamos ver o que ele tava usando naquele vídeo aqui eu tenho rapaziada eu tenho eu tenho ainda bem eu queria bater um x1 também rapaziada porque mano eu tomei que aposentado x1 rapaziada na verdade eu não tô jogando jogando mais x1 tá ligado e a roupa dele rapaziada ele tá usando essa boca aqui e o boneco eu uso mano infelizmente mano eu não tô jogando mais x1 tá ligado rapaziada eu não acredito no que eu ouvi calça é essa que ele tá usando não sei tá usando essa calça aqui rapaziada agora deixa eu só ver o chinelo chinelo isso aqui é rapaziada mano essa era a roupa dele que ele tava usando tá ligado vamos ver se alguém vai acreditar mano eu mandei isso aqui mano que eles acharem que eu acho que é o caso Eduardo tá fingindo seu aqui ó mano tem que atualizar o jogo vou fechar e abrir mano mano acho que eles ficam inspecionar e apareceu mano mas agora agora não vai dar certo não não fica tranquilo vai dar tudo errado agora não vai dar certo ele está olhando meu perfil agora vai funcionar mano como ninguém tá tá mandando convite ele eu vou lançar o convite aqui mano agora não tá bugado não rapaziada tá aqui rua 99 o cara tá poxa mano é o real é o real é o real é o real eu vou falar assim por favor por favor por favor por expulse o sepulta expulsa o que mano eu tô mutando né eu tô mutado eu tô um ok ó ah ah ó caralho mano aceita eu ir por favor x1 bro vamos ver se ele vai entender rapaziada o calmo posso ir posso eu deixe eu chamar meu amigo aqui deixa eu chamar meu amigo ó viado ó ó ó ó ó cara não acredito cara eu quero o gogô gogô respondeu aí cara mentira ele quer x1 bora 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 mano eu vou x1 bora x1 bora x1 bora x1 bora 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 mano eu mandei por dois mano ele quer x1 os caras tá acreditando mano eu vou x1 contra essa line aqui mano que maldade você ficou comigo bora rapaziada 1x3 mano será que tá com um cara que a munição tá certo ó mano tô de walk aqui bora ver mano que a maçã que a maçã rapaziada mod walking on ave maria minha tropa rapaziada mano eu tô bem destreinado x1 rapaziada mas eu creio que dá para jogar contra esses caras aqui tá ligado rapaziada vai morrer ai tomei rapaziada é 3 bora que bora ó os cara tá achando que eu vou aqui mesmo rapaziada reloguei funcionou mano se eu tivesse na guilda ali os caras iam inspecionar quando engraçado no cara acho que é assim não sei se o rock já deve ter jogado no servidor brasileiro certamente que não comenta aí mano eu acho que não mano não sei se ele jogou aqui só para testar eu já joguei no servidor gringo várias vezes rapaziada o cara deve estar lá mateu o rock e depois vou revelar que sou eu para ver se eles conhecem mas vai que a nossa que bala digna de rua rapaz rapaziada eu teitei outro mano pior que eu tô caladão né mano eu tô passada chocada hacker mano esse capa foi meio estranho mano minha sense mano tipo assim rapaziada rapaziada eu baixei o jogo e eu ainda estou pegando a senso eu baixei o jogo agora tá mentira eu não gosto dessas coisas mesmo eu vou pegar a 12 do rock agora então rapaziada mano como vocês sabem mano eu não tô jogando x1 tá ligado faz um que uns quatro meses quando eu jogo x1 assim x1 sério tá ligado rapaziada x1 brincando aqui de vez em quando eu jogo tá ligado mas nem sei contra quem que eu tô jogando o rock e é o o mano isso rapaziada mano parece que um um que tu lá mano se eliminou o gás sem querer não sei mano será que ele não entrou na partida rapaziada o mulador tá bugando bastante rapaziada no a rapi maria que lapada x1 diferenciado rápido virado na desgraça a mano cara tinha alguma coisa tinha acontecido com ele lá o que eu acho que o rock agora rapaziada rei dos highlight pega a movimentação do rock rapaziada o cara quer matar mesmo ó no eu vou lá meu kit aqui agora que só tem mais um no morri mano nem vi esse pixel rapaziada mano faz muito tempo que eu não choque x1 caraca mas mesmo assim as táticas ainda fica marcado né rapaziada e mano vocês pedem demais mano pra me voltar com o vídeo x1 contra os famosos que era muito bom só que mano hoje em dia rapaziada com o tempo foi parando esse negócio x1 tá ligado tropa e na verdade eu gravava quase todo dia né eu gravava todo dia o vídeo x1 rapaziada foi acabando os adversários tá ligado não sei que eu repito chamo os caras tá ligado mas fiz um hoje em dia rapaziada tá meio cansado eu não tô fazendo live pretendo voltar tá ligado uhuuu ai calica ah mano foi peito rapaziada eu não tô fazendo live tá ligado oxe o cara pegou granada mano eu pretendo voltar tá ligado mas como eu não tô sem guild eu tô sem fazer live tô só com os vídeos rapaziada morri no fio mano jurei que eu tinha morrido manda bem que ele deu a cara hoje tá valendo agora vai no cara que foi mesmo eu sou melhor tava sem bala de 12 mas tinha que vir os três de uma outra vez rapaziada que aí ia ficar mais né foco está aí mas mano fala pra vocês rapaziada como eu tô sem guilda tô sem fazer live e tô fazendo apenas vídeo rapaziada não tá não tô jogando campeonato não focado rapaziada mas eu pretendo voltar a fazer live rapaziada como tá construindo a casa aqui rapaziada é muita complicação tá ligado rapaziada nossa essa bala pega rapaziada tá mano que gelo em rapaziada sem estar altíssima mãe tá dando pra jogar nossa o primeiro já era raciocínio racional o chá batido não entendi foi nada e isso a fazer do mano o que tá dando certo aqui em troca aqui ó mano vocês pedem mais vídeo de x1 rapaziada e para rapaziada que treina aí mano treina x1 treina mano para você conseguir conquistar suas coisas rapaziada não adianta você treinar você ser bom você tem que amar mano que lindo cara você tem que ser viciado naquilo tem que ser o seu tem que ser o seu risco pode ser que você não vira o melhor do mundo mas você tá muito tempo ali na área mas vai se tornando melhor mano mano esse cara foi malandro rapaziada não deu a cara quero falar pra vocês rapaziada você tem que saber o que realmente você quer você quer virar um cantor começa a cantar todo dia caça os melhores cantores que tem aí ao seu redor mano e tenta sempre ser o melhor eu já fui viciado em muitas coisas rapaziada calma aí calma tipo futebol rapaziada eu vou jogar 24 horas mano mas não deu certo rapaziada é porque Deus tem outra coisa para a gente né mano mano já vou contra esse cara aqui logo nossa que show chama a polícia chama a polícia mano que senha ser essa rapaziada o maluco é brabo e rapaziada mano se eu for voltar fazer live rapaziada vai ser lá no meu canal secundário tá ligado carlos ff mano lá é o canal rapaziada eu acho que quando eu voltar mano vai estar com o público bem baixo mano que faz muito tempo que eu faço live mano faz uns cinco a seis meses tá ligado rapaziada eu rapaziada sinceramente não tô fazendo lá rapaziada porque tipo não tem o conteúdo tá ligado não tem um entretenimento que eu acho que vocês merecem tá ligado então movimentação do homem a ave maria já foi cadê o outro nossa pedi para morrer e não morrer a mano se você tá assistindo até aqui mano comenta aí morango só para ver a quantidade de comentário vou dar coraçãozinho nos que comentar morango rapaziada só para poder saber você escutou aí ó o morango larga ticha verde mano escolhe um dos dois e comenta vai mano agora vou tentar ganhar de uma vez rapaziada rapaziada mano eu vou tá encerrando o vídeo por aqui mano porque tipo assim já deu 30 minutos rapaziada eu não sei quantos vídeos consulta esse vídeo vai ficar rapaziada esse vídeo tá sendo feito de coração se você assistiu até o final mano você é raiz do canal e deixa o like beleza tamo junto valeu rapaziada vamo do outro ó o meu oi 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 oi